Em setembro, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas vai dar continuidade à programação de eventos online com foco na gestão financeira dos negócios. O objetivo é fazer com que os empresários possam aumentar a taxa de lucratividade com redução de despesas e aumento de receitas, como informa Marden Magalhães, diretor de operações do Sebrae Minas. Estou aqui hoje para fazer um convite em especial para você que é um microempreendedor individual. Participe da segunda temporada do Sebrae Responde, que nós realizaremos agora no mês de setembro, disponibilizando diversas atividades, uma série de conteúdos no formato totalmente online e gratuitos sobre o tema finanças. Todos sabemos que a pandemia do coronavírus impactou fortemente os pequenos negócios em especial com queda de faturamento e aumento de inadimplência. Portanto, durante essa segunda temporada do Sebrae Responde, nós disponibilizaremos uma série de orientações, de informações, de ferramentas para que vocês possam enfrentar esses momentos de adversidade. Realizaremos lives sobre análise de resultados financeiros e um outro tema muito importante que é crédito. teremos também a oportunidade de vocês tirarem dúvidas específicas sobre a empresa de vocês, através do nosso Instagram, onde os nossos especialistas estarão ali dando as devidas orientações. Uma outra novidade é que nós disponibilizaremos vídeos totalmente inéditos, super didáticos, para que vocês possam baixar através do nosso site e entender melhor o passo a passo na implementação de importantes ferramentas de gestão para que vocês possam melhorar a saúde financeira das suas empresas. Portanto, se você é um microempreendedor individual, acesse o nosso site, acesse as nossas mídias sociais, se inscreva e não perca essa oportunidade. Mais informações sobre a programação oferecida pelo SEBRAE no mês de setembro podem ser encontradas no site www.sebraemg.com.br.